Amor é nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja reino a Vossa vontade, nasce na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos deve hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em pernação, mas livrar-nos do Pai.